Nessa data demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da vara criminal. Deslocamos a localidade na região central, na rua Adolfo Guzman, local já conhecido das manições policiais como local de venda de entorpecentes. Tomamos o local no momento em que um dos meliantes passou a arma de fogo para o segundo indivíduo e lançou num terreno vago. Foram contidos os indivíduos, consultado um deles com o mandado de prisão em aberto no sistema e os demais recentemente egressos do sistema prisional. Foi dado voz de prisão em flagrante aos três indivíduos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, uma vez que a pistola apreendida, no calibre 9mm, encontrava-se com a numeração de fábrica rasurada, raspada. 16 munições do mesmo calibre, um carregador e cinco celulares a certa quantia de dinheiro. Os três já conhecidos no meio policial, trazidos para a delegacia de polícia judiciária para demais providências de praxe. Os três já conhecidos no meio policial, trazidos para a delegacia de polícia judiciária para a delegacia de polícia judiciária. Os três já conhecidos no meio policial, trazidos para a delegacia de polícia judiciária para a delegacia de polícia judiciária. Os três já conhecidos no meio policial, trazidos para a delegacia de polícia judiciária para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária. Os três já conhecidos no meio policial, trazidos para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária. Os três já conhecidos no meio policial, trazidos para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária para a delegacia judiciária. Obrigado.